Muito bem, a gente volta com o Pulseira de Prata para falar de furto na região central. Dois ladrões que tentavam furtar fios de energia da APAI de Três Lagunas. Que coisa, hein, gente? Eles foram presos após serem flagrados por seguranças patrimoniais que os renderam, os marginais, e acionaram a polícia militar. Alfredo Neto, que situação! Nem a APAI, que tem um trabalho belíssimo, foi perdoada. Conta para a gente. É, Israel. Infelizmente, não há sensibilidade por parte desses criminosos. Nem a APAI. Escola, CIs, postos de saúde escapam da mão desses criminosos que tentam levar vantagem de qualquer jeito. E a madrugada foi tensa para esses agentes dessa empresa de segurança, Israel, que precisaram por várias vezes comparecer nessa imediação da APAI na rua Alfredo Justino para poder fazer aí a detenção desses homens. Primeiro foi às uma hora e quarenta minutos dessa madrugada quando esses dois homens teriam furtado vários fios de energia da APAI e também de um padrão de energia vizinho ali da residência, aonde esses homens tiraram esses fios de energia e sumiram. De posse das características, a polícia foi acionada, foi informada, fizeram rondas, mas a dupla ali não foi localizada. Posteriormente, por volta de quatro e trinta, já quase amanhecendo o dia, a dupla dinâmica voltou de novo, Israel, para furtar no mesmo local. E uma das câmeras que monitorava o padrão de energia foi furtada pelo criminoso. Dois homens, um de vinte e oito e outro de vinte e nove anos. O de vinte e nove anos tentou pegar a câmera de circuito interno e foi preso pelo segurança que o dominou e acionou a polícia militar. O comparsa dele, que também estava realizando os furtos ali na região, foi detido e os dois confessaram que teriam praticado o furto de uma e trinta da manhã e que a muca de fios de cobre teriam vendidos para um receptador no bairro Vila Piloto, a qual esse homem teria pago trinta reais pela muca de fios de cobre que seriam derretidos e vendidos depois em ferros velhos. Agora, esses homens estão presos, foram levados para a DEPAC, prestaram depoimento, foram presos em flagrantes. As imagens de circuito interno serviram para comprovar ali a atitude criminosa dessa dupla que não perdoou nem a pai e as residências em volta. Dor de cabeça em geral, tanto para comerciantes, para o cidadão de bem que mora afastado da área central e para essas instituições que prestam atendimento à população. Ninguém está escapando da maldade desses criminosos que, para poder manter o vício de drogas, eles estão praticando o crime contra qualquer um em Israel.